Abra a porta Deixe-me entrar Que aqui fora faz um frio de machucar Vento norte lá do círculo polar Teu silêncio eterno inverno arreinar Abra a porta Eu te peço Só uma chance Pra te amar Peito aberto Deixa eu olhar Que aí dentro Vive um sol Sempre a brilhar Brisa leve Que vem lá Do mar Teu sorriso esconde aonde andará Abra a porta Abra a porta Eu te peço Uma chance Um começo Um começo Abre a porta Abre a porta Que eu te quero Aqui perto Um segundo Um segundo Do teu tempo Vem me contar Qual teu medo Qual teu medo Abre a porta É Que eu te amo Que eu te amo Só uma chance Só uma chance Só uma chance Só uma chance pra te amar A CIDADE NO BRASIL